Estamos no ar com o Vale Urgente, eu entrei correndo aqui porque a polícia está fazendo uma operação gigantesca e você vai acompanhar como se fosse um videogame, mas é o trabalho da polícia, uma demonstração, uma ação fantástica da polícia militar, comandada pelo coronel Staneles e aqui não tem polícia light, tem polícia com pegada forte, é o slogan que a gente fala sempre aqui no programa junto com o coronel Eduardo Staneles. E nesta sexta-feira nós começamos o programa dessa forma, durante a operação integrada em Guaratinguetá, o Canil do Baep, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, encontrou uma grande quantidade de drogas e você vai ficar surpreso neste momento. Por quê? A diferença do programa Vale Urgente é que nós vamos contar na íntegra. A diferença desse programa é que nós vamos mostrar o momento exato em que os policiais encontraram uma mochila, enfim, coador, máscara e os indivíduos pinotearam. Os indivíduos foram embora quando notaram a presença do Baep. O Baep é a rota da nossa região. Eles não vão lá para alisar ninguém nem para ficar brincando. Casa de massagens é em outro lugar. O Baep vai lá para prender você. E eu quero que... Deixa eu falar um boa tarde para o coronel Eduardo Starelli. Já está com a gente, Prodígio? Estamos entrando em contato, Tony. Acabamos de receber essas informações aí. Estamos apurando. O coronel já vai entrar com a gente para falar sobre. Muito bem. E eu quero que você acompanhe conosco. Você é nosso convidado hoje para sentar aí no sofá da sua casa, para você que almoça na cozinha, aumente o volume do seu televisor. Para você que está no carro e tem televisão no carro, pare o seu carro para você acompanhar o trabalho da polícia. Eles enfrentaram a mata, entraram em um matagal acompanhado dos cães farejadores lá do 5º Batalhão da Polícia Militar, que soma com o canil do Baep para fazer esta apreensão. São drogas que seriam vendidas para o seu filho na escola. Drogas que iriam reverter em muito dinheiro para os traficantes. Iriam também, sem dúvida nenhuma, viciar os seus filhos. E depois você, sem saber o que fazer, iria dizer que esse país está realmente de cabeça para baixo. Mas a realidade, senhoras e senhores, é que a polícia está trabalhando para combater o crime, incansavelmente. E é óbvio que você, cidadão de bem, tem que contribuir e colaborar com a polícia. E foi exatamente isso que aconteceu. Em meio a um matagal, o Baep, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, foi para o local. Chegando lá, eles encontraram umas coisas jogadas no meio do caminho. Eu acho que o vídeo vai dizer tudo. Preste atenção no que diz esse vídeo aqui. Pode soltar. Bom, depois de uma trilha longa aqui, com o auxílio do canil, a gente chegou aqui nos locais onde estava escondendo a droga. O local está adulterado. Cuidado com a enxada aí, viu? Escapar. Cura o vídeo um pouco. Olha, pode parar o vídeo, segura um pouco. Tem um vídeo inicial. Eu não sei se já chegou esse vídeo aí para nós. Para a gente colocar aqui, esses são os cães farejadores que você acompanhou aí agora. Esse vídeo mostra o momento que eles chegaram. Quando eles chegaram, os caras vazaram. Se não conseguir enviar esse vídeo, me fala que eu mando para vocês. Chegou o vídeo, né? Então, acontece isso. Eles chegam, vê a viatura do Baep. É polícia! Vem para dois aqui. É polícia. O Baep, obviamente, quando chega, os caras vazam. O policial, com a maior... Você nota que são policiais treinados, que não têm medo do perigo? Pela respiração do policial. Tranquilo, sereno, capacitado e treinado. Vem aqui para um. Depois que eles correram atrás dos indivíduos, aí você nota como esses policiais estão preparados. Vem comigo, acompanha aqui. Olha só. Aqui nós estamos aqui agora nos chakras agrícolas. E acabou de ter um pinote aqui agora, abandonar essas coisas aqui. Então, aqui a gente já viu que tem equador, né? Tem luva, máscara. Máscara para não se intoxicar, né? Vamos lá. Procurar. O canil já está procurando. Se estiver escondido no mato, a gente vai achar. Os policiais estão todos distribuídos aqui nas trilhas, diversas trilhas aqui na beira do Paraíba, nos chakras agrícolas. E agora a gente vai... Trabalho lento agora. Trabalho lento. Tem o policial para tudo quanto é lado. Agora... Agora é meia de 20. Exclusividade. Isso é hoje. Pode soltar a vinheta exclusiva. Isso é hoje. Hoje. Agora há pouco, senhoras. Informação exclusiva. Informação. Exclusiva. Informação. É o BAEP em ação. Essa foi a chegada deles. Para acompanhar esse vídeo e contar essa história toda. É a história da vida real. Que horas são, prodígio? Agora, Tony, 1h21. 13 horas e 21 minutos. Horário de Brasília. Coronel Estaneles, boa tarde. Parabéns aí por essa ocorrência. Quero que o senhor compartilhe com a gente. E nós vamos mostrar aqui o trabalho do BAEP, a polícia militar agindo. E eu quero dizer uma coisa. Houve uma solicitação aqui no nosso programa. Pediram de Guaratinguetá dizendo, Tony, pede para o Coronel Estaneles nos ajudar. Nós não sabemos mais o que fazer. É venda de drogas, é o tráfico tomando conta aqui. E eu tenho esse vídeo, esse áudio. Eu não vou nem mostrar esse áudio. Porque o Coronel está ao vivo conosco. O Coronel Eduardo Estaneles. Você que está em Caraguatatuba, acompanhe essa ação agora. O Coronel me enviou um áudio dizendo o seguinte. Tony, nós vamos mandar a polícia lá. Vamos mandar o BAEP para lá. Aqui não tem polícia light. Tem polícia com pegada forte. Eu disse, obrigado, Coronel. Eu aguardo o resultado. Fui dormir tranquilo. Como se não bastasse a velocidade do trabalho deste pessoal. Coronel Estaneles, muito boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Rapidez e competência dos seus homens. O mandorinha só não faz verão. Mas quando tem um líder que consegue interagir com os seus subordinados, o resultado é esse. Conte para nós, Coronel. Obrigado mais uma vez. Boa tarde, Tony. Boa tarde aos ouvintes da Band. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, nós estamos com uma operação integrada hoje em Guaratinguetá. E nós estamos mapeando os indicadores criminais. Estamos recebendo solicitações de ouvintes, de amigos. Que nos indicam, colaboram com a polícia militar. Indicando locais onde existem drogas, onde existe crime. E aí nós estamos dando uma resposta rápida. Quero aproveitar também para parabenizar todos aqui os componentes do 23º Batalhão. Também do 3º BAEP pelo excelente trabalho que vem fazendo. E aí os nossos cachorros, Cronos e Axel, localizaram 20 tijolos de maconha, por enquanto. Mas as operações ainda prosseguem. Atrás do CDHU, ali no Santa Mônica. Então, estamos com uma operação bastante forte no local. Já foi preso, inclusive, um traficante que era menor de idade. Que estava vendendo drogas no local. E estamos cercando toda a área e fazendo um trabalho para ver se a gente consegue aprender mais drogas e, de repente, pegar mais alguns traficantes. Muito bem. Isso foi resultado, Coronel. Isso não é mérito para mim de forma nenhuma. Eu apenas faço o meu dever. Eu faço uma ponte. A população entra em contato conosco através do nosso WhatsApp 99713-4473. E me manda mensagem. Socorro, Tony. Peça para o Coronel Staneles, que já se tornou uma pessoa pública. E um personagem importante da segurança. E um herói para as pessoas que necessitam da polícia presente. Quando chegou a solicitação de que precisava de que a polícia atuasse com mais rigor em Guaratinguetá, a resposta está aí. E o Coronel está aqui para confirmar isso para a gente. Que eu mandei esse áudio para ele, essa mensagem. E ele disse, Tony, avise o seu telespectador que a resposta será dada. E a resposta está aí, não é, Coronel? Eu acho que a gente tem que prestar contas da população. A polícia pertence ao povo. A polícia não pertence a nós. Mas a população. Então, a gente tem que fazer o melhor trabalho possível para dar a resposta que a população espera. E não é só a polícia em Pará. É uma união de esforços entre todas as polícias. A polícia civil, a polícia rodoviária federal, as guardas municipais, o DETAM, a polícia rodoviária estadual, a polícia ambiental. Então, quando todas as polícias se integram em prol da comunidade, o resultado sempre é muito satisfatório. E a comunidade acaba ficando feliz. Olha, nunca na história da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, você, telespectador, sabe disso. Porque eu vejo e recebo mensagens aqui, nunca se aprendeu tanta droga. É uma força-tarefa gigantesca. Aí vem a pergunta dos nossos telespectadores. Como é que a polícia descobre isso? Eu vou dizer uma coisa para você que me assiste agora. Tem coisas que devem ser mantidas em segredo. É um trabalho, eu entendo, se for diferente, o coronel Stanelli, isso me corrija por gentileza. Eu entendo que isso seja fruto de um trabalho de inteligência rigoroso. Coronel, se eu estiver errado, pode me corrigir. Não, é verdade. É um trabalho de inteligência. Nós coletamos informações em campo e coletamos informações através até de programas como o teu. Você, quando nos passa algumas informações dos teus telespectadores, nós checamos a veracidade dessa informação, né? Porque nem tudo que às vezes vem pelo telespectador é realístico, né? Mas uma parte sim, uma boa parte sim. E aí nós cruzamos as informações com os dados que nós já temos, o nosso monitoramento de campo, né? E aí montamos as operações para que essas operações sejam bem cirúrgicas, sejam nos locais onde se precisa fazer, né? Então a gente não causa incômodo desnecessário à população e as operações são muito mais eficientes. E a gente agradece a contribuição do teu programa, dos teus telespectadores. Recentemente estivemos no litoral norte com o BAEP também. Então as equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar, junto com o 3º BAEP, acabaram fazendo um trabalho fantástico. Várias pessoas foram presas. Para você ter uma ideia, Tony... Eu vou pedir, coronel, eu vou pedir só um minutinho para o senhor, a população enviando as mensagens aqui, inclusive de elogio à sua pessoa e ao pessoal do BAEP. Eu vou para o intervalo, o senhor continua conosco no segundo bloco. Eu volto já.